Bom dia! Dá bom dia! Bom dia! Bom dia feliz, né? Bom dia! Estamos aqui no Shopping Anália Franco, né filha? Para ir onde? Na Casa dos Valentins! Na Casa dos Valentins, gente! Tá tendo uma atividade aqui no Shopping Anália Franco Acaba dia 5 Então assim a gente veio correndo Pra trazer a Karina, porque ela é super fã de Valentins E se você não sabe o que eu tô falando É porque você não tem filho da idade aí De 5 a 10 anos É um seriadinho que passa aí na NET Não sei o que canal, porque ela assistiu No 101? No Gloob? Então é isso aí, é no Gloob, no 101 Passa os Valentins E aqui ó, tem a Casa dos Valentins Então daqui a pouquinho ela vai entrar Meio dia, falta 15 minutos E aí vamos começar esse vlog aí do nosso final de semana Tô um pouquinho sumidinha aí Mas vai dar certo, daqui a pouco Tudo se encaixa e tudo se entende E tudo se resolve Tá bom? Então vamos começar aí mais esse vlog Do nosso final de semana Tá ansiosa? Tô Tá, tô feliz? Tô Você gosta muito dos Valentins? Mamãe tá com fome Tá quase entrando, ó Queria entrar também Eu também assisto os Valentins Eu acho injusto essas coisas que eles fazem As mães não podem participar, né filha? As mães tem que ir não assistir os Valentins com você? Eu sei tudo dos Valentins, mas eu não posso entrar Eu acho que eu tenho, né? Eu acho que eu tenho, né? Eu acho que você pode continuar E aí eu acho que é assim e aí você não foi na casa dos valentins cai eu não gosto dos valentins cai falando tem idade para isso né se fosse uma casa de games aí você ia né então nós temos que levar o caio lá no negócio de games e a carina tá ali ó é tão bom né agradar os nossos filhos estamos aqui esperando na caio o fome né caio barriga chega tá roncando mas vamos esperá-la a gente poder com não é está com fome Música Gostou filha? Foi muito legal É verdade filha Você gostou muito? Gostei, eu queria ir de novo Ai meu Deus, não Não É muito legal Porque você vai me dar uma dessa? Vai Minha avó era chique, minha avó tinha um desse De verdade, de verdadeira Vamos comer? Tô com fome Minha barriga tá roncando Você trouxe o seu dinheiro pra você ir no McDonald's? Tem que trazer suas economias, né Caio? Ah, você já pagou a pizza ontem? Entendi Então vamos ver se fazer vaquinha pra comer no McDonald's, né Karina? Aham A mãe também pode fazer, sempre aqui mãe Não? Pede pra mamãe fazer também Não, a mamãe vai filmando você fazer Não, a mamãe vai filmando você fazer Olha Abriu, viu? Abriu E aí Cora Ó, tem lantejoula também, ó Eu vi A hora feliz do dia, ó Agora vai, hein, Caio Bom, pessoal, já cheguei, já tomei banho, né Quer dizer, descansei um pouquinho, tomei um banho, né Lavei o cabelo, já pra depois passar uma chapinha Agora só tô dando um jeitinho aqui na Kutz Passei um corretivinho, um batomzinho Agora vou passar um rímel Porque uma amiga minha tá vindo pra cá, né Uma amiga minha e da minha mãe, comum E a gente vai comprar umas pizzas, vamos bater um papo Enfim, vai ser bem informal Eu vou montar uma mesinha bem bonitinha Pra mostrar pra vocês, simples Então é isso Nada muito pá, né Mas como eu tô com muita olheira Eu falei, ninguém merece, né, meu E é isso, gente Eu tô um pouquinho assim, sumidinha das redes sociais Mas tem época que a gente fica assim, né Mas aí depois no final vai dar tudo certo E aí Vocês vão entender tudo Tem hora que é necessário a gente dar um Stop, né Mas eu tô aqui, tá Vou sumir não Então é isso, ó, tá vendo, ó Fiz nada, só coloquei um vestidinho Básico Tomei um banho, lavei bem o cabelo E passei aqui, né Corretivinho E bora que ela já chegou Ela tá lá na minha mãe Eu vou lá bater um papinho com ela Vamos conversar, colocar aí as ideias em dia E aí mais tarde quando for fazer a mesa posta, né Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Fica aqui comigo Bom, gente, já separei tudo aqui Vou fazer a mesa posta bem simples aqui na minha mãe Vou usar essa toalhinha tradicional dela Mas acho que tem tudo a ver com noite da pizza, né E aí vou usar esses pratos aqui Na última foto que eu postei lá no Instagram Se você não segue, é só seguir lá Esses pratos são da Niasi, tá, gente? Eles são cerca, acho que de 22, 25 reais cada um Então lá na Niasi vocês encontram ele E esse faqueiro aqui é lá da Vest Casa É o faqueiro de pizza da Tramontina E vou usar a guardanapo de papel Então eu vou montar tudo aqui pra vocês Que eu tô sem suporte E aí depois eu mostro pra vocês Bom, gente, já montei aqui a mesa Ignorem os barulhos do fundo Porque o pessoal tá conversando lá na sala E como sempre, uma mesa bonita e simples, tá? Lógico, a louça é diferenciada Mas são coisas que eu já tenho aqui em casa, tá vendo? E os copos eu usei os da minha mãe Então ficaram assim, ó Tá vendo? Usei guardanapo de papel mesmo, sabe? Isso aqui trabalhadinho, olha que bonitinho Bem simples E ficou assim, ó, bonitinho Os copos já são da minha mãe mesmo Já fiz outra mesa aposta com ele E tá tudo certinho, ó Olha como ficou lindo, gente Maravilhoso Aí deixei aqui, ó Um espaço pra colocar as pizzas E aí as pessoas vão chegando Vão se servindo aqui Agora é só esperar a pizza chegar E tá tudo certo E vamos comer Boa tarde, domingo Família reunida Oi Oi Boa tarde Família reunida Já estamos indo passear Porque esse final de semana, gente A gente quase não fica em casa Nem que seja pra ir ali A gente sai um pouquinho Porque essa semana a gente já trabalha A semana inteira E estamos indo lá na minha sogra Porque lembra da tia Suzana Do vídeo anterior Se você não assistiu Vou deixar a linkadinha aqui Que prometeu que faria umas roupinhas Para as bonequinhas da Karina E ela fez E tá lá na minha sogra A gente tá indo lá buscar Aproveitar pra você Porque ela convidou A gente vai E aí é isso Então vou compartilhar com vocês Continuar aí o nosso vlog Do nosso final de semana Bom, então Bora continuar esse vlog aí Com o nosso domingão Tudo bem? Ó, a casa de vó é assim, ó O que é isso aí, Caio? Kinder ovo Kinder ovo? Mas você não é adolescente? Pra ganhar Kinder ovo, né, vô? Tudo bem, seu Zé? Olha o meu, que lindo Gostou dos negócios? Você me dá um pouquinho de chocolate, Caio? O seu deve ter doce também Mas é bala Ah, é bala? É um partilho desse Eu tive um desse, é ele da Peppa Aí você dá bala pra ele também do seu Vocês dividem, tá bom? Ah, esse aqui eu dividi Ah, também tem pica, né? Abre aí, depois a gente mostra o que tem Não existe Ó, já chegou, ó Já Chinelo Daqui a pouco eu vou mostrar Minhas roupinhas, gente Eu já Minha vó tinha tirado a foto Elas são lindas Depois eu mostro pra vocês Linda, né? Ai, pra essa boneca aqui Tem esse vestidinho Não, ela vai dividir com a irmãzinha dela Uhum Mas É pra ela É muito lindo, né? Depois eu mostrei a foto também Nossa E pra ela Vermelho Que chique Olha Eu vou usar pra ela Que você pedirem que é do mesmo tamanho Olha Deu certinho, Zia? Olha, tudo lindo Que nem você Agora eu vou colocar Depois eu mostro pra vocês Peraí, tá? Bom, gente Já cheguei da sogra Já descansei Já tomei um banho Já me maquiei, ó Agora eu tô indo pro culto Eu tô com essa blusa Essa saia, né? Combinando com a blusa Ainda vou pôr o sapato Mas eu vou pôr um sapato assim Dessa cor E tô pronta pra ir pra igreja Adorar o Senhor Porque, né? É o que a gente precisa aí Pra nossa vida Vem cá, filha Carina também já tá pronta Tá com o arquinho Um vestidinho Baby também tá aqui no sofá Não quer aparecer E é isso Tá bom? Vamos pra igreja Vamos adorar o Senhor Rei dos reis Dono do mundo Me rasgo O amor inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu pergulho A vida quente Mas vejo que Tua presença Aumente Se eu passar pelo fogo Não temer A matumassa De mora Eu encarei Conte no santo O santo Não tem mais de ver Se eu passar pelo fogo Se eu passar pelo fogo Se eu passar pelo fogo O santo Que você passar pelo fogo Se eu passar pelo fogo Sou tua criança O mundo não pode Vou pra minha infância O meu louvor Exalo a esperança, não posso parar de te adorar Eu não sei parar de te adorar Posso ter no amor, vou a querer viver De amor não vai Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida Ele está nas mãos do meu Jesus Amorinhos, cheguei da igreja Já fiz aqui meu coquinho básico Vocês sabem que de coque vive uma dona de casa Vou dar janta aqui pra trupe Esse foi o nosso vlog de mais um fim de semana Vou repetir, daqui a pouco eu coloco os vídeos em ordem Volto a fazer um vídeo de organização da casa Essa semana eu preciso organizar bastante coisa Aquela ali é uma pilha de roupa pra dobrar Então essa semana provavelmente vai ter algum vlog de organização E é isso, espero que vocês tenham gostado De passar esses dois dias aí com a gente Eu gosto de compartilhar com vocês também vlogs diferentes Vlogs de lugares que a gente vai Porque eu não acho certo só eu viver aquelas emoções Aquelas coisas gostosas Sem compartilhar com vocês E vocês terem a chance de poder ir também Conhecer com a sua família E é isso, se vocês gostam de vlogs Gostam de vida real É aqui que você tem que ficar Se inscreve no canal, acompanha lá no Instagram Porque lá rola tudo antes de rolar Que tá rolando lá, tá bom? Deixa o like do amor E é isso, bem-vindo pra quem tá chegando Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau